Todos os dias é a mesma situação. O vereador Márcio Correa precisa deixar o carro aqui na rua, porque dentro do prédio da Câmara de Vereadores de Chapecó, não tem acessibilidade. E pelo lado de fora, a entrada é por esta rampa que está fora dos padrões da ABNT. Mas o pior é do lado de dentro. Esta é a única acessibilidade para deficientes chegarem ao plenário onde acontecem as sessões. O elevador é projetado para cargas, mas os cadeirantes podem utilizar. Entre aspas, elevador, né? Que vocês podem ver que na verdade não é um elevador próprio para transporte ou para transportar pessoas, na verdade. Isso quando ele funciona. Na tarde desta quarta-feira, o parlamentar teve que ser carregado pelas escadas do plenário, porque o elevador estava com defeito. Ele não tinha como subir e nem como descer. Tanto é que o pessoal tiveram que me carregar para subir para a sessão e também depois para eu poder descer. Segundo o presidente da Câmara de Vereadores, o proprietário do prédio foi notificado. O vereador cadeirante não pode subir a Câmara de Vereadores e não ser carregado. Fica chato, é difícil a gente esclarecer um assunto desse. Mas nós notificamos o proprietário do prédio oficialmente para que ele tome as devidas providências. O proprietário aqui do prédio não quis gravar entrevista, mas nos informou por telefone que já contratou um engenheiro para realizar um projeto de acessibilidade para o edifício. Segundo ele, este projeto deve ser executado nos próximos meses. Ainda segundo o proprietário, a primeira ação deverá ser a troca do elevador por um que seja adequado aos deficientes físicos. Segundo a lei 5296, lá de 2004 ainda, todas as edificações têm que estar adaptadas. Isso é lei. Não estou falando isso enquanto uma questão pessoal, mas sim defendendo o direito que nós temos enquanto lei.